E espelhar a tela aqui de novo. Então, sure. Achei. Então, Eduarda. Let's return. Então, vamos lá. Eu quero que você leia pra mim esses números que estão na tela aqui, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Então, 2020. Perfeito. Eu quero o segundo aqui, ó. 1954. Nineteen. Five, four. Isso. Só o 19 aqui? Então, um pouquinho. Deixa eu te mostrar onde ficou diferente. No 19 vai ser Nineteen. Você falou assim, ó. Nineteen. Você falou Nineteen. Nineteen. Ah, tá. É Nineteen. Isso. Nineteen. Ok. E 54? Forte. Forte. Não. Five, four. Isso. Five, two, four. Isso mesmo. Mil quinhentos e trinta. Como que ficaria em inglês? Mil quinhentos e trinta. Fifteen. Thirteen. Thirteen. Vamos voltar aqui. No quinze, como que fica o quinze em inglês? Em vez de ser five, fica fifty. Fifteen. Fugou. Fugou? Peraí, só que eu acho que o aluno entrou aqui. Deixa eu me ver. Deixa eu ver. Se caso eu for o áudio bugar de novo, vocês me avisem aqui. Conseguem me ouvir agora? Eduardo, consegue me ouvir? Fugou aí? Estou. Voltou? Tá bom. Sim. Fifteen. Isso. Fifteen. Então, lembra, pessoal. É meio diferente, porque cinco fala five. São de five. Só que o quinze é fifteen. Ok? Muda um pouquinho. Então, repete. Fifteen. Fifteen. Thirty. Agora, dois mil e um. Fica twenty-o. Isso. Ó, uma dúvida agora. Observe o que eu coloquei de propósito. Dois mil e um. Se eu fosse dividir duas vezes, ficaria twenty, né? Twenty. E tipo, e um? Twenty. One. Tá vendo aqui? Fica estranho. Parece que você tá falando vinte e um. Twenty. One. Então, quando esse número tá quebrado aqui, ó. Tem zeros. Geralmente, eles vão falar um número por extenso. Eles vão falar dois mil e um. Né? Porque o número tem muito pouco número. Então, vai ficar two thousand, que é dois mil. Two thousand one. Como que se pronuncia mil? Thousand. Não entendi. Thousand. Isso. Tem uma música da... Thousand. Ai, como é que chama a música? I love you for a thousand years. I love you for a thousand more. Da Christina Perri. Que é uma música que foi tema do Crepúsculo. Não sei se é da época de vocês. Já assisti, mas eu não levo das músicas. Não? Muito boa. Então, fala thousand. Thousand. Então, fica two thousand one. Isso. Então, quando teu número tá assim, 2001, 2012, 2002, 2007, até 2009, a gente vai falar 2001, 2001, ou pode ter uma outra forma de dizer, pessoal. Eu posso falar assim, ó. A Gata, eu tô aqui no quarto. Eu posso falar... Opa, deixa eu escrever aqui. Two... Opa. Twenty... 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 One. Que é como se fosse assim, ó. Vinte, zero, um. Ou então, posso falar de forma por escrita. Two thousand... One. Certo? Essas duas formas ficariam mais corretas. Eu acho que é mais comum... Two thousand one. Mas vocês podem ver em algum lugar escrito dessa forma também. Twenty... One. Como se fosse... Vinte, zero, um. Ok? Ok. Então, agora é doada. Mil... Opa. Mil trezentos e vinte. Como ficaria? Thirteen. 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 Isso. Twenty. Twenty. Dois mil e cinquenta e nove. Twenty. Fifty nine. Fifty nine. Isso. Mil e sessenta e nove. Ten. Sixty nine. Sixty. 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 Sixty nine. Isso. E mil novecentos e noventa e dois. Nin... Nineteen. Oh, falei errado. Nineteen. Não se preocupe, não. Nineteen. 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 Isso. Nineteen. 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 Two. Isso mesmo. Nineteen. Oh, Nineteen. Ui, buguei. Nineteen. Nineteen. Isso, perfeito. Thank you so much, Eduarda. You're welcome. É, pra poder falar de nada, vocês podem dizer também, you're welcome, certo? Ó, de nada. You're welcome. Pra poder dizer de nada também, você pode falar anytime. Anytime. Tipo, qualquer hora. Ah, obrigado. Qualquer hora. Anytime. Ou então, tipo, ah, nem menciona nisso, nem fala nisso. Don't mention it. Ah, muito obrigado, você me ajudou demais. Oh, que isso? Nem menciona isso. Don't mention it. E agora, pessoal, aproveitando aqui, já que a gente tá falando de números, é, queria dar uma dica de, do som do inglês, que é o TH, né? Toda, porque é uma coisa que, depois que eu descobri, ai, ai, foi uma maravilha. É uma coisa que me ajudou muito no inglês. Ah, creio que alguns já conheçam também como que funciona esse som. Pessoal, quem sabe como funciona o TH no inglês? Raise your hand. Levanta a mão, quem conhece o TH no inglês? Já sabe como que pronuncia. Victor, sabe como faz? Albert. Você já conhece o TH no inglês? Como que se pronuncia o TH? Good job. Good job, Albert. O que acontece? Pra quem nunca percebeu isso, não sabe como funciona o TH no inglês, toda palavra que começa com TH, tem que se pronunciar de uma forma meio diferente, que a gente não tem no português. que é assim, ó, colocando a língua, no meio dos dentes. Que é como assim, ó, aqui tá nossos dentes, né? Eu não tenho a melhor arcada dentária, né? Mas tudo bem. Você vai colocar a língua aqui, ó. Bem quase saindo pra fora, pode exagerar, certo? Vocês vão fazer esse pra mim, assim, ó. Vai soprar. Tentem fazer aí, em casa. Não é um F, porque o F é... Tá vendo? A letra F, a gente fala que é uma letra unilabial. Quer dizer que ela tem um lábio só, aqui, ó. Que é... É meio estranho esse som, viu? O F, a gente pronuncia, você concorda, vocês concordam comigo? Que o F é o dente com o lábio? Faca. Tá vendo? Que é o dente com os lábios, certo? Então, o F é uma letra unilabial. E também não é um... Um Z, né? Que é... É... Os dentes não vão se encostar, nem os lábios vão se encostar. A língua vai ficar no meio dos dois dentes. Ó. Ah, minha internet parece que tá meio lenta. Ó. Me deprecia a mensagem aqui. Deixa eu ver se é uma coisa ligada aqui. Que eu posso desligar também. Pessoal, se caso minha conexão estiver ruim, vocês me falam. Ah, aqui, vem aqui. Deixa eu continuar melhorando agora. Fica um instantinho. Porque eu tava no Wi-Fi, eu acho que... Se eu conectar direto, vai melhorar. Vocês vão me avisando aí se melhorou. Eu acho que eu conectei direto no roteador. Que ele vai ficar melhor. Então, pessoal, o som do TH, né? Que é esse tá. Tá vendo que ele não é uma letra. O TH não é uma letra. Ele é só um som. Você vai colocar a língua entre os dentes e vai soprar. Ok? Então, o inglês tem dois tipos de som. Além disso, tem essa posição mais estranha dentro da boca. Esse som. No inglês tem dois tipos de som do TH. A gente divide eles em Voiced. Que é esse daqui. Deixa eu pegar a anotação. Que é o Voiced. O que é o Voiced? O que é que significa esse Voiced? Quer dizer que é um TH voizeado. Certo? E tem um TH que não é vozeado. Não é vozeado. E tem um TH que não é vozeado. Que é o Voiceless. Toda vez que vocês verem uma palavrinha, com o less no final, significa menos. Por exemplo, Sunless. Quer dizer que é menos sol. É alguma coisa que te protege do sol. Então, o primeiro é Voiced. Quer dizer que é voizeado. E o segundo TH é o Voiceless. É o TH que não tem som. Qual que é a diferença entre eles? Vocês viram que a gente faz o TH, né? Assim. A garganta não pode vibrar. Eu quero só o vento, ó. Certo? Fácil? Mais ou menos, né? E o Voiced, que é o voizeado, vai ser o mesmo posicionamento da língua, entre os dentes. Só que tem que vibrar a garganta. Como se fossem querendo sair um Z. Não sei se vocês conseguem perceber pelo fone, mas você tem que vibrar a garganta. Ó. Eu tenho que sentir vento saindo pela boca. Tá saindo vento? Deixa eu colocar um papel aqui. Dá pra ver. Dá pra ver. Dá pra ver muito não, né? Peguei um papel branco. E tem que vibrar a garganta. Então, tem essa diferença do Voiced com o Não Voiced. Alguns exemplos aqui. Deixa eu tirar minha anotação. Prontinho. Um exemplo, então, com Voiced, certo? O que é que eu tenho H Voicedado? Lembra aqui, ó. Eu tenho que vibrar a garganta, certo? No inglês, ele tem até um simbolozinho como se fosse o número 6 com cortezinho. Que é o... No dicionário fonético, quando uma palavra, quando você vê por escrito, tem esse simbolozinho, quer dizer que você tem que vibrar a garganta. Então, a palavra junto, em inglês, together. Lembrando que não é um D. Não é to get D. Together. D, D, D. Não é D, não é D. É together. Together. Certo? A palavra... Respiração. Breathe. 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 Não sei se vocês conseguem perceber. Não sei se vocês conseguem perceber. Opa, peraí que eu tenho que acelar. Não estou conseguindo pegar a anotação. Agora deu. Breathe. Respiração. Agora a palavra outro. Another. Another. A-na-z-er. Z, z, z. Palavra mãe. Todo mundo fala mother. 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 Mas não é D. D, D. De dedo. De dado. É z, z. Ma-z-er. Toda vez, em qualquer lugar, independente da posição, do TH. Se ele estiver no início, no meio, no final, quando tiver TH, você tem que colocar a língua entre os dentes. Certo? Então é ma-z-er. Ma-z-er. Agora os pronomes demonstrativos. This. is that. Is that. Those. O artigo, né? O gato. O cachorro. Não é D, D, D de dado. É z, z. The car. The dog. Outro de novo. Other. Other. Eles, em inglês. Eles, elas, no plural, né? They. They. E a palavra, então? Van. Van. Pessoal, alguém queria tentar? Eu queria ver como você tentava sem pronunciar. Albert. Poderia me ajudar a pronunciar essas palavras? Sim. Sim? Então, aqui, ó. Albert, pronuncia pra mim, então? Só pode pronunciar em ordem. Vou só limpar essa bagunça que eu fiz. Então, pronuncia pra mim a palavra junto. Together. Together. Joga mais... Joga mais D. Together. Joga só no finalzinho. Isso. Pode ir onde tem mais de R. Pode exagerar nesse R. Together. Isso. A palavra respiração. Breathe. Breathe. Joga... Tenta tremer mais o seu... Breathe. Breathe. Isso. Que é a primeira vez que você jogou muito ar. Você fez. Breathe. Certo? Breathe. Repete pra mim mais uma vez. Breathe. Breathe. Perfeito. A palavra outro. Another. 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 Isso. Isso mesmo. A palavra mãe, em inglês. Mother. Mother. Perfect. Os pronomes demonstrativos. These e that. These. That. No that. Tenta suco, pode forçar a língua. That. That. Isso, garoto. Agora, o these. 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 Isso. Those. Those. Perfect. Então, o pronome? The. 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 Isso. Outro. A palavra outro. Como ficaria? O... 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 Other. Other. Isso mesmo. A palavra eles e elas. They. Isso. Engraçado. Zinho. Nossa, acho que eu tô ficando meio doido. Ossudo. Eu tô querendo ouvir. Eu tô chegando a pé da câmera pra ouvir. Sando que eu tô com o fone no ouvido. Ai, ai, ai. Engraçado. E a última palavra? Zane. Zane. Isso, garoto. Muito bem. Muito obrigado, Albert. Boa pronúncia. Boa pronúncia. Obrigado. Você está bem. Vamos só aproveitar aqui. Surdo e cego. Que absurdo. Oh, mas é uma engraçada. Se eu tiro o óculos, não sei se acontece com vocês, quem os óculos. Se eu tiro o óculos, parece que eu fico meio surdo. Eu não consigo ouvir as pessoas. Eu tenho que colocar o óculos pra ouvir. Mó piada. Aqui, pessoal. Eu queria uma outra pessoa pra poder fazer. Agora, o Albert fez o tom do Voidado. Voidado, certo? Earth, não é earthy, não é um F, earth, earth, é meio estranho, mas é isso mesmo, earth, a palavra tudo, everything, everything, a palavra nada, tipo assim, um pouquinho, something, nada, na verdade, nada, 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 nada mesmo. Something, 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 a palavra nada de novo, anything, anything, a palavra teatro em inglês, theater, 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 esse R é mais fraco, viu pessoal, theater, theater, mas é aquele home teacher, né, que a gente tem em casa, home teacher, não é home teacher, né, né, home theater, home theater, talvez vocês já tenham visto essa palavra escrita de outra forma, vou até escrever aqui, a palavra teatro, pode significar teatro, pode significar theater, pode significar anfiteatro, alguma coisa assim, pode ser escrita dessa forma também, T, A, T, E, A, T, E, R, pode ser, pode ser soletada dessa forma também, a diferença é que um é escrito nos Estados Unidos, o outro é escrito na Inglaterra, mas a pronúncia é a mesma, agua, fedor, a palavra fina, a palavra fina, o que significa fina, fino, magro, deve ser mais f Sicher que nos the best made to think the linking of ti, eu sou magro, I am fin, ok, o verbo pensar, think, sink, a palavra matemáticas, math, essa palavra ficou difícil, hein, vou pronunciar assim é um s, É só matemática, no singular. Math. 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 É uma abreviação de matemática. Mathematic. Mathematic. Então a gente fala matemática, abreviado? Só math. A palavra dentes. Teeth. Teeth. My teeth. Vou ver a outra aqui. Thing. Thing. De alguma coisa. Coisa. Coisinha. Objeto. Acho que deu pra entender, né? Thing. 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 Ah, uma dica aqui. Toda palavra que terminar em ing, em inglês, esse g não precisa ser pronunciado, não. Pode ligar ele bem... quase invisível. Tá bom? Precisa falar everything. Thing. Something. Anything. Não precisa não, tá bom? Pode falar something. Anything. Thing. Agora, tô agradecendo. Thank you. Thank you. Não é thank you. Não é T. Thank you. É thank you. Porque se você falar tank, significa tanque de guerra, né? Tank. Então é thank. Thank. Thank you. A palavra aniversário. Birthday. Birthday. A palavra ambos, né? Duas pessoas. Both. Both. Número três. Então não é tri. Tri. Se você falar tri, você tá falando árvore em inglês. Se você falar com som de F, né? Com os dentes. Free. 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 Você tá falando livre. Né? De graça. Free. Então é three. Three. A palavra mesa em inglês. Month. Month. O número treze. Thir. Thirteen. Thirteen. Certo? E a palavra trinta? Thirteen. E o quarenta e o quarto, quer dizer, fourth. Ok? Alisson, você levanta a mão. Aproveitar você. Pra... Alisson, pode... Acho que foi o Alisson ou foi o que levanta a mão? Queria que alguém repetisse pra mim. Ou o Hugo, ou então o Alisson. Qual dos dois se disponibiliza... Disponibiliza... Ai, que palavra difícil. Jesus Cristo. Tá vendo? Português tem hora que é mais difícil que português. Português é mais difícil que... Não é pra mim. Português é mais difícil que inglês. Uh! Querer participar? Liga seu... Eu ignorei o Gabriel? Perdão, Gabriel. Não ignorei. Acho que eu tô concentrado aqui. Não tô vendo o chat e o... Deixa eu levantar a mão, não. Perdão, pessoal. Ah, really, Hugo? I'm so sorry. Hugo, próxima vez você participa, tá bom? Pessoal, a gente tá acabando já. Ok? Essa aqui é a última... O último slide. É... Quem se disponibiliza... Ai... Não consigo falar isso, pessoal. É... Quem poderia repetir pra mim essas palavras? Dá um... Dá um oi aí. Liga o microfone, por favor. Só pra gente poder... Treinar um pouquinho de pronúncia. O Albert de novo? O Silent. Gabriel. Ok. Hein, Albert? Vamos lá. O Albert, você me ligou? Eu. Isso. Então, repete pra mim essas palavras. Estou agora lembrando que não vai tremer a língua. Vai ser só o vento, tá bom? Eu. Vamos lá. Terra em inglês. Vou voltar aqui o slide. Isso. Earth. Everything. Tudo. Everything. Isso. Everything. Nada. Everything. Everything. Um pouquinho de novo. Everything. 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 Isso. Então, a palavra nada em inglês. Something. Something. Isso. Some. Tenta... Eu não sei se eu não conto quando eu tô te vendo. Fecha os lábios. Some. Something. Precisa fechar os lábios porque tem um M, você lembra? Então, something. 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 Isso, garoto. Anything. Anything. Isso. N. Anything. N. Thing. Isso. Thing. Tenta jogar menos G. Esquece o G. Anything. 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 Isso, garoto. A palavra teatro. Theater. Theater. Perfect. A palavra magro. Thin. Thin. O verbo pensar. Como que ficaria? Cinco. Isso. Matemática. Em inglês. Pode ignorar esse F. Palavra dentes. Thin. Thin. Objeto. Coisa. Thin. 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 Isso. Lembrando, pessoal, agora aí dessa palavra, aquela série, Stranger Things, não é Tings, não é Tings, não é Tings, é Things, Things, Ok? Stranger Things. E o agradecimento, obrigado você. Obrigado. 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 Aniversário. Birthday. Isso. Ambos. Both. Both. Isso. Número três. 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 A palavra mês. Month. Month. A palavra treze. Thirteen. Thirteen. Isso. Joga mais o teen à força. Thirteen. Thirteen. Isso. Lembrando também que naquela série, os treze porquês, não é Thirteen Reasons Why? É Thirteen Reasons Why. Ok? Então é Thirteen, o teen é mais forte, ok? A palavra trinta. Thirteen. Thirteen. Isso. E a palavra quarto? Thirteen. 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 Isso. Essa no caso aqui vai ser for... Forth. Forth. Isso, garoto. Muito obrigado, Albert. Thank you so much. E agora, pessoal, só pra acabar, que nem eu já passou muito rápido, queria dar uma dica pra vocês. Não sei se vocês viram que eu mudei o slide hoje, que ficou um pouco diferente, tava fazendo um teste. Eu queria até que vocês me avisassem se ficou fácil de ver ou se ficou ruim de ver com a letra branca. Porque eu acho que a letra preta fica melhor. O fundo branco com a letra preta. Esse aqui é um site, chama Slide Carnival. O que é site? Pra que serve esse site? Pra poder baixar apresentações. Pra poder baixar modelos de apresentações. A maioria do pessoal aqui tá no colégio, tá no ensino médio, precisa fazer alguma apresentação de escola. E esse site é ótimo, muito bom mesmo. Tem vários modelos de apresentação, tipo PowerPoint. Você pode ir lá gratuitamente, baixa o modelo e usa à vontade. E é legal, não sei se vocês perceberam, que ele já vem todo montadinho. Já vem com as letras, uns caracteres diferentes. Vem com a imagem de fundo, bacana. A fonte, bem totalmente diferente, que não tem no PowerPoint normal. Eu gosto muito desse site pra poder... Quando eu fazia... Eu estudei design de interiores. E no curso a gente tinha essa liberdade de poder fazer umas apresentações bem criativas. Eu usava muito esse site. Porque eu pegava, sei lá, tinha que fazer uma apresentação sobre ergonomia de cadeira. Então eu pegava o site, fazia uma apresentação bem criativa, bem bacana. Ficava fantástico. Aí, sei lá, outra vez eu tinha que fazer a apresentação sobre iluminação. Aí pegava um e encontrava um que tinha, sei lá, lâmpada. Não, tem todo tipo de modelo possível lá. É muito bom. E usava ali minhas apresentações. Aí como que usa ele? Geralmente você vai no site, escolhe seu modelo. Lembrando que tem modelo bem sombrio, tipo de business, quando você quer fazer uma coisa mais empresarial. Uma coisa mais clean. Tem umas bem criativas, bem regalantes. O exemplo é que eu peguei hoje. Tem uma coisa tipo assim... Tipo assim, mais colorida. Tipo assim, eu quero só a do lado da cor azul. Aí você vai lá, tem vários slides de cores azuis. Muito, muito incrível. E ele já vem com alguns processos, com alguns templates, alguns modelos. Aí no mesmo slide vem como modelo de gráfico, modelo de fonte, modelo de... Como que eu falo? De tabela, sabe? Você quer colocar uma tabela na sua apresentação? Vem um modelo já combinando tudo com slide. É muito, muito bacana. Não sei se vocês estão tendo aula online, mas se estiverem, dá uma olhada nesse site. É muito bacana para poder fazer trabalho de escola. Tá bom? E como que usa? Você pode pegar o... Deixa eu pular essa parte. Você entra no que você escolheu. Tem duas opções. Você pode baixar para poder usar o PowerPoint no computador. Eu não gosto muito dessa opção. Por quê? Porque quando você baixa, ele acaba mudando a fonte. Porque o seu computador não pode ter a fonte. Então, muda tudo. Tem uma opção que chama Google Slide. O que é o Google Slide? É um PowerPoint online do Google. Então, você clica lá e te redireciona para o Google Slide do Google. E online você pode ir lá fazer a sua apresentação. Igualzinho as minhas aulas, por exemplo. Eu faço tudo online. Quer ver? Aí daqui, do telefone mesmo, eu já consigo acessar as aulas. E tipo assim, é tudo... Olha, estou indo para cá, né? Não sei se vocês conseguem ver. Do próprio telefone eu já consigo editar as aulas. E se eu editar do telefone, já atualizo no computador. É muito, muito prático. Depois vocês dão uma conferida. Ok? Guys, thanks. Que é uma abreviação de thank you. É uma abreviação de thanks a lot. Você pode falar só thanks. Alguém tem alguma pergunta? Any questions? Falei um pouquinho hoje demais. De novo? Desculpa. Mas conseguiram entender? Sobre o conteúdo de hoje? Sobre a questão dos números? Tem outras formas de usar os números também? Por exemplo... Quando vocês falam de dinheiro... Tem outra forma de falar. Mas a gente vai entrando em detalhes em outras aulas, tá bom? Dúvidas? Conseguiram compreender? Questão do número? Questão do TH? Depois eu vou mandar alguns vídeos no grupo também. Aqui para vocês poderem assistir. Como se pronuncia corretamente o TH. Ok? Não sei se ficou tudo claro hoje. Se eu deixei alguma coisa para trás. Nenhuma dúvida? Não é possível. Ainda ficou nenhuma dúvida para trás? Pessoal. Então, desculpa. Eu prolonguei demais hoje. Espero que vocês tenham curtido a aula. E depois... Eu estou devendo enviar para vocês a aula de ontem e a aula de hoje. Eu vou mandar depois no grupo, tá bom? Vou só separar, colocar alguns exemplos a mais. Algumas frases para poder exemplificar melhor. E mando no grupo. Tá bom? Então, queria que até amanhã já... Ver se eu consigo mandar para vocês.